Hoje, no nosso giro pelas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo, você vai ver o que está mudando na infraestrutura de Natal no Rio Grande do Norte para receber o Mundial. Para receber os turistas esperados na Copa do Mundo de 2014, vale a pena entender o que vem sendo feito na infraestrutura da cidade. O aeroporto de Natal, Augusto Severo, passou por uma recente modernização. Foram ao todo 18 meses de obras, um investimento total de R$ 16,4 milhões. Acrescentamos a capacidade em um terço da capacidade outrora existente. E desde já, nós já temos aí uma capacidade de, mais duas vezes, a capacidade de movimentação do passageiro existente no aeroporto. Novo saguão de check-in, nova sala de embarque e nova sala de desembarque. E para o passageiro, melhorou mesmo? Está muito bonito, melhor, bem melhor. Mais bonito, mais limpo, mais confortável. Ficando um no lado e no outro, não tem problema. Até a gente está em uma fila, não, não é que não, é ali. E elas estão recebendo até milhões. O importante é ver como o Natal está se mexendo para essa Copa. Natal tem obras para todos os lados. A cidade está deixando de ser horizontal e vem ganhando hotéis altos ainda em construção. As avenidas, bem sendo prolongadas, ganharam viadutos, uma preocupação com a mobilidade urbana. Esse é um trecho do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, que vai ajudar a desafogar o trânsito na BR-101, que é hoje a principal entrada para a cidade. Também vai servir como mais um caminho para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que fica na Grande Natal e que está previsto para ser concluído em março de 2014, com um investimento total de um bilhão de reais. O primeiro aeroporto é feito a parceria público-privada, já iniciou as obras e a previsão é que antes da Copa de 2014 ele já esteja funcionado. Falar em infraestrutura para a Copa do Mundo significa também falar em obras do estádio de futebol. Em Natal, é o Arena das Dunas. Esses funcionários estão fazendo a ferragem. Depois de montada, ela vem para essa forma onde vai ser despejado o concreto. A peça pronta fica como aquela que está ali logo em frente. A partir daí, ela vai ser içada pelo guindaste para a montagem da arquibancada. Para a Secretaria Extraordinária de Assuntos da Copa do Mundo, a C-Copa de Natal, quando for concluído em dezembro do ano que vem, o estádio vai ter capacidade para 42 mil torcedores. E Natal tem, assim como o Rio Grande do Norte, praias que são procuradas por turistas do Brasil e do exterior. É uma cidade já organizada para o turismo. Vai ter, talvez, a mais bela Arena da Copa, que é a Arena das Dunas, com um projeto arquitetônico muito especial, porque a cobertura da arena imita as dunas das praias de Natal e do Rio Grande do Norte. O antigo estádio Machadão, que funcionava aqui, tinha capacidade para 25 mil pessoas. Ele foi demolido no ano passado para se enquadrar às especificações da FIFA. Todo o material da demolição foi triturado e hoje está incorporado ao solo. Essa é uma preocupação com a sustentabilidade. É para evitar danos ao meio ambiente. Então, por que não imortalizar o momento com fotos? Estamos aqui desde o princípio da obra até a comemoração do ex. São várias seleções que vão fazer parte da Copa. Que elas que vieram para Natal, que sejam bem-vindas. Que aqui todos nós estamos de braços abertos para receber todos eles. Que aqui todos nós estamos de braços abertos para receber todos eles.